Você, eu só queria que você, não precisa ver a sua Bíblia, mas eu queria que você segurasse uma pessoa no ação, segure na mão de uma pessoa. A palavra de Deus fica no livro de Daniel, no capítulo 6, e no versículo de número 21. Perdão, versículo de número 22, Daniel diz ao Pai, o meu Deus mandou o seu nome a este lugar e fechou a boca dos velhos. Segura na mão dessa pessoa, sacode a mão dele e olhada e diga assim, o Deus teu signo é poderoso e mandou reforço na guerra. A anjos de Deus, prevejando a tua casa, a anjos de Deus, eu invito agora a tua oração. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, observamos que este homem Daniel, levantou 120 presidentes, 3 príncipes, alguns governantes daquela época. E o mais interessante é que Daniel fazia parte daquilo que o rei tinha separado. E quando nós olhamos as escrituras sagradas, observamos que um daqueles, aqueles homens se juntaram e disseram assim, olha, vamos fazer um decreto. Durante 30 dias, ninguém vai orar, ninguém vai pedir nada ao Deus que eles servem, eles vão ter que ir diretamente ao rei e pedir tudo ao rei. E chegando ao rei, o rei assina aquele decreto. Por quê? Porque queriam fechar a boca de um profeta. Olha para essa pessoa, deu um sorriso e diga assim, ninguém pode te dar. Você fez gerado para adorar. Diga, ninguém pode te dar. Você fez gerado para adorar. O meu contato é direto com o pai. É por um que vem, mas muito além da minha vida, pode chegar ao vale, em grande deserto. O diabo fica com o afeto esquerdo, pisando no teu coração. É o que não pode, que não vai, que não consegue. Mas eu quero te pisar, uma planta nessa morte. Existe o Deus do céu. E está de terra, essa morte pra você. Eu te me amo. Continua clamando. É Deus, cadê a mão, cunhada? Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, Daniel, ele não se rende ao decreto que se levantaram. Daniel agora, ele começa a orar. E algum daqueles homens olham Daniel e chegam ao rei e dizem, Ei, tu não assinou o decreto, sim. Nós não falamos que ninguém podia recorrer a nenhum Deus, a conversar com o meu Deus, a fazer petição a nenhum Deus. E agora, quando o rei olha para aqueles homens, ele diz assim, Daniel, ele tem orado. Ele tem clamado. Você já viu que quando tu está no meio do deserto, e tu olha para um lado, olha para o outro, e tu não vê a solução. Mas tu não tem força nem para orar. Daniel se encontrava agora em um momento difícil, quem quer? De que? Vai ser lançado. Aonde? Na cova. É? E o rei, sabendo que Daniel servia um Deus vivo, diga assim, o teu inimigo e o teu amigo sabe o Deus que tu serve. Diga para essa pessoa, e ele é forte e poderoso e nunca perdeu numa batalha. O Deus que nós servimos é grande. O Deus que nós servimos é poderoso. O Deus que eu sirvo é grande, o Deus que tu serve é poderoso. E ele está dizendo que a vitória continua comando. Que fica lá na boca, você continua comando. Seve a porta, seve, continua comando. Que a gente hoje em dia, você vai continuar comando. E agora? Meu Deus. É, Guantanilha? Meu Deus. E o rei diz, Guantanilha, o Deus que tu serve vai te dar. Foi. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Levanta a tua mão assim, meu céu. Diga assim, tem livramento de Deus. Para você, Guantanilha. Para você, Guantanilha. Deus está enviando o anjo para te livrar. Deus está enviando o anjo nessa noite para te livrar. Vamos seguir adorando o Senhor. Eu quero confessar agora. Que em cada hora, em vontade, nesta noite, é o livramento de Deus. E eu estou nessa noite falando que Deus, eu já não aguento mais. Eu quero falar, eu quero desistir. Eu vou chutar o pão da barraca, eu vou embora de casa. E eu vou ser vizendo lá o livramento de Deus, nesta noite, para você. Vai acontecer o quê? O Deus que tu serve vai te livrar. O rei agora vai para casa, tenta dormir, não consegue dormir. A noite parece que é tão longa para ele. E ele vem cedinho, vem com a voz trêmula e triste. E começa a dizer, Daniel. Daniel. E Daniel diz. Pode falar, rei, eu estou aqui. Ouvi-me ao rei, eu estou aqui. Como tu saiu daí? Daniel diz. O Deus que eu sigo, enviou um anjo. Para me livrar, mexendo. De repente, tu não está vendo nada nesta noite. Mas Deus já enviou reforço na guerra para te dar de fora. Há anjos aqui perejando por você. Eu vejo o homem de Macubaria sendo de chora. Eu vejo o trabalho que foi feito para muitas pessoas aqui hoje sendo quebrados, sendo desfeitos. E o nome do Senhor sendo glorificado. Eu vejo o livramento dele aqui. Eu vejo a provisão de Deus aqui nos tomou em cima. Abra a tua boca para morar, rapaz. Você já é do que o trabalho não está ali. E daí o formário, ovário, a coma dos leões. Deus vai te dar livramento. E todos aqueles. E conspiraram outra. Sabe o que aconteceu? Antes de cair na coma os leões devoraram. Deus. Ai daquele. Que tocar no ungido do Senhor. Pega o meu indicador e aponta para essa pessoa e diz assim. Ai daquele. Que tocar no ungido do Senhor. Diga para ele, irmão. Ei, povo. Diga para ele. Ei, rapaz. Larga de ser preto. Tem muitas pessoas achando que tu não vai no galo. Tem muitas pessoas achando que tu não pode nada. Verdadeiramente nós não perdemos nada. Mas o Deus que vai ser vindo é para a mesa. E a salvação do Elis. Estou aqui para garantir. Vamos enfrentar a casa dos que gostam. Aleluia, pastor Paulo. É, domingo.